Fala galera, seja bem-vindo, hoje vai ser um vídeo especial para os fotógrafos e as fotógrafas que querem aprender sobre limpeza de pele. Se você acompanha o canal, então você já me viu falando que eu vou produzir um conteúdo completo mostrando alguns métodos profissionais de limpeza de pele. Porém, esse vídeo só vai sair quando eu chegar no primeiro mil, ou seja, o primeiro mil like, dislike, seguidores, comentários, independente de qual seja, chegando nessa meta eu vou produzir esse vídeo que vai ser até mesmo arriscado diante de vários fotógrafos que vendem esse assunto como se fosse... Ai, que bobeira. Mas enfim, então existem duas maneiras de você aprender isso. A primeira delas é compartilhando esse vídeo e gerando o maior apoio possível. E a segunda é participando do meu workshop online, por ele você vai aprender não somente técnicas de limpeza de pele, mas sim o processo completo de edição avançada para retratos ou qualquer outro estilo de fotografia. Além da mentoria, onde eu vou conseguir me aprofundar muito mais enviando feedbacks e melhorias para o seu crescimento. Eu estou abrindo novas turmas em super breve, então fique atento e participe aqui do grupo de espera que vai estar na descrição desse vídeo. Então agora sim, se você estiver preparado, vamos nessa descobrir a técnica de limpeza de pele mais simples que eu já conheci em toda a minha vida. Então vamos nessa. Se você sempre fez a limpeza de pele através da técnica de separação de frequências, eu vou pedir que você esqueça completamente tudo. Esquece não, na verdade, guarda aqui no cantinho e soma com o conteúdo que eu vou trazer agora. E isso porque aqui no início é interessante a gente entender qual é o fundamento base da limpeza de pele, que é justamente separar as informações da fotografia, uma layer com informações somente de volume e uma outra layer com informações somente de texturas. Porém, contudo, sobretudo, entretanto, existem várias maneiras de fazer isso e aqui no nosso caso vai ser exatamente assim. Eu vou começar duplicando a minha camada de BG justamente para proteger a informação original dela e agora eu preciso rasterizar essa minha layer porque ela veio do Camera Raw e está convertida para Smart Object. Então basta eu clicar com o botão direito e clicar agora em Rasterize Layer e nessa camada de BG Copy que eu vou aplicar o efeito e coletar a informação somente de texturas. Primeiro eu vou renomear essa minha layer para Texture e agora eu vou aplicar o efeito de High Pass. Então eu posso entrar aqui em Filter, Outers e High Pass. Para quem não conhece o High Pass, ele é uma ferramenta para aplicar nitidez na imagem. E aqui eu não posso utilizar o valor muito alto porque senão vai ficar muito agressivo e nem muito baixo pegando pouca informação dessas áreas de texturas. Aqui no valor mais ou menos próximo de 4, eu acho que já está interessante. Talvez o valor 6 fique melhor ainda e eu posso dar um Enter no teclado. A partir de agora tudo ficou completamente cinza e eu preciso mesclar junto com a fotografia utilizando algum Blend Mode. E eu já consigo ter uma noção que o Blend Mode vai ser algum desse meu quarto grupo justamente porque eles trabalham com cinzas. E aqui eu gosto de trabalhar com três opções. O Soft Light que vai ser uma versão bem suave, o Overlay vai ser um meio termo um pouquinho mais contrastado e o Linear Light que vai ser um efeito muito mais agressivo. Nesse nosso caso eu vou utilizar o formato Overlay para não ter nem muito Soft e nem muito agressivo, ficar no meio termo mesmo desse efeito. Dessa maneira eu consegui mesclar o efeito junto com a fotografia e observando com o zoom um pouco mais alto, eu vejo que eu tenho agora uma nitidez aplicada por toda a minha imagem. Perfeito? Agora para a gente fechar a construção dessa nossa técnica de limpeza de pele, eu preciso somente criar uma nova Layer zerada entre o meu BG e o meu Texture. Acabei de reparar também que o nome do Texture está completamente errado, então eu vou arrumar aqui e dar um Enter. E por fim eu preciso clipar as duas Layers, então segurando o Alt no teclado eu vou movimentar o mouse entre as duas e dar um clique. Dessa maneira minha camada de Texture vai afetar todo o ajuste que eu fizer na minha Layer 1. Então com a Layer 1 eu vou selecionar a ferramenta Clone Stamp Tool, a configuração vai ser o Opacity em 100%, o Flow muito baixo entre 10% ou 15% e você decida o valor que for melhor para o seu tipo de exemplo, mas sempre escolha valores baixos para ter uma segurança muito maior. Então com o Flow em 11%, a opção de Align selecionada e o meu sample configurado como Courage Bellow ou então All Layers. Qualquer um dos dois é a mesma coisa, só não pode colocar o Courage Layer. Então com a técnica criada, a ferramenta configurada, posso começar a fazer todo o ajuste. Primeira coisa é trabalhar com o zoom um pouco mais alto, chegar um pouco mais próximo dessa área que você for fazer o ajuste. Segunda coisa, eu vou fazer uma leitura de toda a imagem, encontrar toda a transição que esteja um pouco mais dura e conseguir suavizar ela. Por exemplo, aqui na bochecha eu vejo que eu tenho duas tonalidades diferentes e uma transição um pouco dura no centro dela. Então eu preciso mostrar para a ferramenta qual vai ser a área que eu quero captar a informação. Segurando Alt no teclado, meu mouse vira uma mira e eu posso dar um clique nela. Agora eu vou movimentar o mouse para a área que eu quero replicar essa informação e vou dar pequenos cliques por ela toda. Dessa maneira a ferramenta vai começar a copiar aquela informação e eu vou conseguir ganhar uma transição um pouco mais suave. A partir disso é somente continuar com o olhar crítico, encontrando as áreas de transição dura e trabalhando ela para ficar mais suave. Então agora eu vou acelerar o vídeo e colocar uma música de Summer para você pensar que foi uma coisa muito rápida e divertida e já que a gente volta. Então beleza, já cheguei no resultado legal, consigo ver até mesmo o antes e o depois e algumas coisas importantes que talvez você tenha reparado. Primeira coisa no início, eu diminui o valor do meu Flow de 11% para 5% e isso porque eu observei que ele estava muito forte, muito agressivo e decidi diminuir. Ou seja, sempre tem o poder da decisão, nunca deixe nenhum tutorial ou ninguém falar para você qual vai ser o valor para o seu exemplo. Segunda coisa é que eu sempre estou observando a fotografia original para conseguir identificar se eu fiz alguma correção incorreta. E por último é que tudo isso depende da paciência, então se você não tem paciência de fazer um ajuste localizado, mais aprofundado, não adianta a técnica, não adianta a ferramenta que você vai estar utilizando, porque o seu resultado não vai chegar no nível Pro, ou seja, tenha paciência, conheça a técnica, saiba configurar a sua ferramenta que tudo isso vai somar num resultado muito melhor. Então é isso, espero que você tenha curtido mais esse vídeo, se proteja, se inscreve e até a próxima.